Esse modelo que eu vou mostrar agora pra vocês é a lace Yves A Yves é uma lace com repartição de lado Tem pente interna, tem alça de regulagem Gente, vocês não têm noção do tanto que a lace fica justa na cabeça, sério Tem a alcinha de regulagem pra você ajustar Mas assim, não sai com facilidade Não sai com facilidade, ela não foi feita pra sair assim, tá? Então pode ficar tranquila quando você for usar a sua lace Tá só você ajustar direitinho a alcinha, tá? Se tiver pentinho, você prende o pentinho e você vai sentir bem segura A gente ainda vende acessórios, tá? Pra você usar a sua lace A gente vende a Hair Grip, a Wig Fix Que são faixas antidesizantes que ajudam a não escorregar da sua cabeça Então dá pra você usar ainda por baixo da peruca Dá pra você prender o pentinho da lace embaixo da tiara Enfim, depois dá uma olhadinha lá no site pra você ver melhor Mas tem vários acessórios pra você sentir ainda mais segura, tá? E tem alguns truques também que você pode fazer na sua alça de regulagem Pra deixar a sua lace ainda mais justa Bora lá! Então essa daqui é a Ive Mexada Gente, já tá disponível lá no site esse modelo, tá? Poucas unidades também, depois que esgotar Não volta mais pro estoque Então se você tá procurando cabelo mexado Olha isso Fibra Premium Aceita a temperatura até 180 graus Tá? Tem pente interna, alça de regulagem Simula bem os fios saindo do couro cabelo na repartição Tem esse franjão aqui também maravilhoso Que dá esse efeito quando você joga assim Dá pra você prender o cabelo, fazer rabo de cavalo É um cabelão A fibra dela também é ótima, gente Dá pra você usar no dia a dia, tá? Embora ela seja ondulada Ela é um cabelo que é fácil de você manter, tá bom? Ela custa 450 reais As últimas unidades da Ive, tá? É Ive com Y no final, né? Sim Ive com Y no final pra você encontrar melhor ela no site, tá? E a Ive também tem na cor morena iluminada, se eu não me engano, tá? Então ela tem essa mexada e tem morena iluminada A morena iluminada ainda não tá no site Mas a gente vai colocar lá pra vocês Assim que a gente fizer fotos com ela, tá bom?